É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. A bola já vai rolar no Albahite Stadium, fique com a gente. Para você ligado e para você ligada na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar, aqui, Albahite Stadium. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado, grande comentarista e amigo Caio Ribeiro, vamos nessa. A Copa do Mundo FIFA pede passagem, é hoje, confronto ainda na fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes. Dia de jogo importante, casa cheia, todo mundo ligado. Villani, que prazer estar aqui com você, amigo, para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Acho que a gente tem tudo para assistir um grande jogo hoje. Na tela, a escalação da Dinamarca, no gol, Schmeichel. Maele vai para o jogo com o Daniel Vaz, são os laterais. Delaney será titular com o Eriksen no meio. E ainda tem Dolberg comandando o ataque. E ainda tem o outro lado, no gol, Schmeichel. E ainda tem o outro lado, Schmeichel. E ainda tem o outro lado, Schmeichel. Obrigado por assistir Al Beint hoje. Aproveite o match. Começou o dia de estreia para as duas seleções. E a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Dansgaard. Sai a bola. É só arrebeço. Dansgaard recebe. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Lateral livre para avançar. Boa chance para o gol. Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arremesso de graça. Dansgaard. Dansgaard recebe. A bola sai pela lateral. Sobra campo. Lateral está livre. E... Desarma. Mata o ataque. Vai puxando o ataque. Impedimento marcado. Mas olha. Por muito pouco. Apertado. Aperto. 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 Posse de bola retomada Falta bem marcada Jogada dura Pode vir o cartão Pega o goleiro Sem dificuldade Ligado Corta o passe Eles vão chegando no ataque Não passa Ele corta Bola de pé em pé Qualidade Precisão Calma É agora Para o Matina Pega o goleiro Olha o rebote Não deu em nada Jogada Tem espaço de sobra Pelo lado Levanta na área Quero ver Lá no miolo E a jogada Não rende Sem perigo Ignorou A marcação E aí Vem a cobertura Leitura perfeita Segue conduzindo no ataque Desviou nele E saiu É escanteio Cobrou na área Trava a marcação Sobre o travessão Que bomba Que bomba Que bomba Tchau, tchau. O Vaz, Roibier, sofreu o desarme, é arremesso por ali. Roibier, Eriksen, carrega, vai descendo. Não deu, mata o ataque, a bola é da defesa. Descendo, para encaixar o contra-ataque, quem sabe. Sobre, sobra espaço para o contra-ataque. Gol! Laço! Futebol, moleque! Palmas de pé para você! Para meter um gol de escorpião assim, tem que ter habilidade, elasticidade e uma boa dose de coragem. E tem que ser craque, né? 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Com ela, Danzgar. Boa interceptação, chegou bem, mata o ataque. Vem escandeio! Será que sai o gol de empate? Por outro ângulo, com esse gol, a vitória parcial aí, a Esportes mostra para você. Cobra curtinho, prefere não cruzar. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Boa! Sobra campo pelo lado. Já passou pelo marcador. Bola cruzada, primeira trave. Mas tem goleiro para ficar com a bola. Paerle. Retoma uma posse de bola. Bola ousada na área, pelo alto. E a jogada terminou sem perigo. Apanhou da bola. Segue o lance, a professora da vantagem. Olha só, bola na confusão. Afasta mal, tem jogo ainda. Tôrberg. Danzgar recebe. Bloqueia a finalização. O assistente confirma. Arremesso. Acabou o campo, a pressão era forte. O Crack Eriksen tá sumido no jogo de hoje. Tá mal, Caio? Vilani, dá pra ver nessa imagem que ele mal tocou na bola. Tá faltando aparecer mais lá na frente. Chamar o lançamento, pedir a bola. Tem que tentar correr atrás do resultado. Deixa a marcação pra trás. É agora. A bola não entra no último segundo, Caio. Chegou na hora certa. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. Fim de papo por enquanto. Começou o dia de estreia pras duas seleções. E a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Sobre o travessão. Que bom. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Estava de olho. Deu o bote. Sente-se picorta. Sobra espaço na ponta. Vem a Dinamarca. Eriksen. Dá nele. Bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja. Bola recuperada. Valeu a pressão. Ele vai ganhando metros. Vai ganhando campo. Recupera a bola na área. Foi bem. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Ajudou a defesa porque o lance era perigoso. Recupera. Carrinho na boa. Para o gol. Bateu. Gol. Correram atrás. E deixam tudo igual no placar. Esse gol tinha que ter replay mesmo. Mal deu para ver a bola viajando para o gol. De tão forte que foi a finalização. Não tinha como defender não. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Foi bem no lance. Desarmou legal. Mandou para a lateral. Eles vão descendo. Vão avançando. O ataque era bom. Eles perdem a posse. D'Ansgar. Vai avançando com a bola. Foi das mãos do goleiro. Dá para armar pela lateral. Só fazer para a face à frente. Gol. Mais um no jogo. E eles estão com o chicote na mão de novo. Comandando o placar. O goleiro foi passear. Ficou fácil, fácil. E ele mandou para o fundo do gol. Estava totalmente fora de posição. Assistiu o gol de camarote. Só faltou aplaudir. E ele mandou para o gorbo. Se for. 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar pegou feio no carrinho ele faz a falta tá aí, cartão amarelo decisão acertada foi falta pra cartão não tem do que reclamar deixa a marcação falando sozinha marcação forte soltou a bomba direto pra fora é tiro de meta Caio sobrou vontade faltou precisão acabou mandando muito longe do gol Delaney Kristensen Delaney Doulberg bom lançamento por cobertura intercepta a bola acaba com o ataque Eriksen bombada providencial dentro da grande área foi ousado atento no lance intercepta e mata o ataque sobra campo pra jogar dá pra puxar o contra-ataque ele quase mata a galera do coração com o carrinho na área desabem precisos desabem precisos sai pela linha lateral vem alteração agora eles vão contar com dois jogadores descansados Toulberg toca no Eriksen a defesa recupera a posse de bola bateu fecha bloqueia a finalização reta final a cabeça pensa a perna não obedece falta é pra ampliar atenção gol pra liquidar a vitória pode passar a régua não tem mais tempo pra mais nada vitória enviada vamos dar uma olhada de novo no lance foi um toque açucarado encobrindo a marcação e aí não deu pro goleirão a finalização foi direta no canto ali pertinho bola rolando 3x1 no placar doberg escapou passou da marcação gol pra diminuir pra dar esperança isso aqui vai virar um pandemônio Caio e eles vão lutar até o fim agora Vilani falta pouco mas ainda dá pra empatar atenção tem alteração não perca a conta 3x2 no placar mais 5 minutos pra bola rolar eles vão administrando a vantagem de um gol Skiri aparece corta a defesa bem no lance instante final última chance pra empatar o jogo vai empatar atenção voa pra fazer a defesa foi bonito substituição pra oxigenar o time escanteio marcado chance boa no finalzinho joga limpo joga sério afasta dali vão encaixando contra-ataque gol 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 com o gol vazio até o saudoso o Doug Fernandes e o Thiago Leifert faria. Não dava pra errar. Recomeça o jogo, 4 a 2. Arrisca, faz o corte, vem pelo meio. Se estica, dá o toque, Salvador é escanteio. E a juíza para o lance, falta marcada. E a juíza pita, fim de jogo. Os visitantes levam a melhor. Os dois gols de vantagem mostram que a atitude do time foi a correta, Vilani. Um resultado importante dentro da competição. Buscas que o pariu que atuação foi essa, Caio.